Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã. Então é assim, nós já contamos com uma nova ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. O Valeu Demais, ele é representado por um coração com um cifrão dentro, ele está logo aqui abaixo, tá? Do vídeo, onde tem compartilhar, remix, vai arrastando que você vai ver o coraçãozinho. Clica ali que você vai ver os valores. É uma forma de vocês colaborarem financeiramente com o canal, sem compromisso nenhum, tá? Tem gente, a partir de dois reais, você vai poder colaborar com a quantia que você puder. Dois reais é a quantia mínima. Dois reais é o quê? É uma garrafa d'água. Eu acho que esse conteúdo vale muito mais que uma garrafa d'água, né gente? Mas, ó, se você puder colaborar, eu agradeço do fundo do meu coração. Mas, se você não puder, também está tudo bem, está tudo legal. Eu continuo ensinando da mesma forma, os vídeos continuam gratuitos. E, ó, o meu objetivo é que vocês aprendam e que com esse conteúdo eu possa ajudar vocês a acrescentarem na renda familiar. Então, meninas, não esqueçam de compartilhar o vídeo para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, tá? Eu espero que vocês gostem. A aula de hoje, gente, não é nem uma aula. Eu vou mostrar para vocês, eu acho que é cinco, seis, seis peças. Seis peças que não pode faltar se você tem uma banca, se você tem um bazar, se você vende avulso, Se você está juntando, porque tem muitas meninas aqui no canal, que elas fazem um bazar em casa no final do ano. E nós estamos em outubro, estamos entrando em outubro. Então, essa é a data limite para começar a fazer peças para esse bazar, para a venda de final do ano, para no Natal, né, você ter um dinheirinho extra. Então, é assim, são seis peças, fáceis de vender, que nem todo, que as suas clientes não vão achar em todos os lugares. É uma aula bem gostosa, está rapidinho, dá uma olhada. Todas as peças que são mostradas nesse vídeo estão com passo a passo detalhado aqui no canal. Então, gente, a primeira peça que eu vou mostrar para vocês é essa daqui. Olha só, que gracinha. Isso aqui é nada mais, nada menos que um porta-chinelos. Tá? Aqui você bota um par do chinelo, aqui o outro, ó. Eu utilizei o filó, mas vocês podem utilizar também, se quiser, o plástico cristal. O filó é bom, como ele é furadinho, o calçado vai transpirar. Você pode botar chinelo, pode também colocar um calçado fechado para guardar na mala. Essa daqui, passo a passo, está aqui no canal. Essa dodoca aqui é a Violeta, a minha gatinha. E você vai poder guardar para a viagem ou, quando você colocar chinelo, para você ir à praia, se você vai passear. Ah, é uma ótima sugestão, gente, para final de ano, de amigo oculto, né? É uma ótima opção. Você coloca o chinelo, a Havaiana, e já dá com isso aqui. Olha que gracinha. Olha a Violeta. Está carente ela hoje, gente. Essa é a minha gatinha. E, assim, fácil de fazer, gente. Qualquer iniciante consegue fazer. Já tem o passo a passo dele aqui no canal. Nós fizemos aqui juntas. Então, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Essa é uma peça para final de ano, para professores, para qualquer tipo de pessoa. Mesmo aquela que não viaja muito, mas que vai, de repente, à praia, pode botar o chinelinho aqui dentro. Muito bonitinha, gente. Essa é a nossa segunda peça. Olha só, é a Violetinha. Nós fizemos aqui no canal, já tem algum tempo, com um pregador de roupa. Ó. Está vendo aqui? Para prender as coisas. É ótimo para você, de repente, dar de lembrancinha de maternidade. Se você está com pouco dinheiro, você pode prender um lápis aqui, ó. E dar de presente de Natal para as crianças da família, com um caderninho de anotação. Olha que gracinha. É muito bonitinho, fácil de fazer. No passo a passo dele, eu lembro que eu fiz esse, que é o gatinho, que é o único que ficou comigo. Eu fiz, acho que, de ursinho e de cachorrinho também. Facílimos de fazer, gente. Você faz rápido, gasta pouco material. E é um ótimo brinde para o final de ano. O final de ano está chegando. Eu tenho certeza que vocês vão fazer vários para dar às crianças da família, tá? Dá uma olhadinha. Vou deixar o link dessa peça aqui embaixo, na descrição do vídeo. Olha que gracinhainhainhainhainhainhainha. Minha netinha adora. Olha, gente, gracinha. Essa é a nossa terceira peça. Isso aqui é um jogo americano. Super fácil de fazer. Fica legal. Aqui eu utilizei a juta. Que a juta dá um ar mais despojado. Se você fizer juta com chita, também fica bem legal, tá? Para um churrasco, para você arrumar sua mesa. Ótima para dar de presente para chá de panela. Ótima para dar de presente para final de ano, tá? Fica sua mesa super elegante. Todo bonitinho, fácil de fazer. Vou deixar o link dessa peça também aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você vai amar fazer, tá? Deixa eu tirar aqui os talheres. Ó. A traseira fica toda limpinha, assim. Se você... Aqui eu utilizei algodão cru, mas se você utilizar um tecido estampado, vira... Né? Dupla face. Ó. Olha, gente, a nossa quarta peça é essa daqui. Essa quarta peça, ela é muito especial. Na época... Hoje em dia eu não vendo mais, mas na época que eu vendia, fazia vendas, ela era disparada ao concur. Nesse caso aqui, foi toda feita com retalhos. Super bonitinha. Super bonitinha. O que que é isso, glace? Isso, minha gente, é... Ó. Pra levar talheres. É um porta-talheres, tá? Você que trabalha... Você que trabalha aqui... Ó. Dá o garfo, a faca... Deixa eu virar ela assim. Faca. A colher. O garfim de sobremesa, mais o guardanapo. E se você não costuma levar o garfim de sobremesa, você pode colocar aqui a sua escova de dente e o creme dental. É um kit muito eficiente pra quem faz faculdade, da faculdade vai direto pro trabalho, do trabalho pra faculdade, enfim. Quem fica muito fora, quem come quentinha na rua, no trabalho compra quentinha. Olha só. Tirar isso aqui de dentro. Eu... Alguns aqui do canal que tá mais antigo, já sabem que eu fui professora, né? Eu trabalhava dando aula em escolas. E eu tinha o meu kitzinho desse aqui. E as pessoas vendo, né? As professoras vendo. Muitas encomendaram em mim. Eu fiz uma venda muito grande disso, sabe? Tinha professoras até que levavam pra... Pra dar de presente em outros colégios pras outras professoras. Então, assim, gente. Ótima dica pra dar de presente no dia dos professores. Todo feito em retalho. Tá? Sem... Só medidas. Não tem molde. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. Muito fácil. Gastando pouco material. Pode fazer um masculino, todo em jeans. Fica muito legal também. Pode fazer com tecido liso. Tecido estampado. Pode fazer assim. Ó. Com retalhos que sobram da sua costura. Tenho certeza que você vai amar. E vai ser um grande destaque nas suas vendas no final do ano. Gente, essa aqui é a nossa... Nossa quinta peça. Essa peça aqui, gente. Ela nem todo mundo vende. Mas todo mundo quer comprar. Quem trabalha fora e leva marmita pra casa, pro trabalho, com certeza vai querer comprar essa peça aqui de vocês. Não é pra iniciante. A... O grau de dificuldade dela é médio. Também não é difícil, não. Porque é todo na medida e o passo a passo tá bem detalhado, gente. Tá? Então, dá pra fazer... Ah, o que que é isso, Glácio? Isso aqui é um porta-marmita, gente. Olha que gracinha que é ele. Ó. É um... É um porta-marmita. Pra vender ou pra dar de presente, eu sugiro que você compre, ó. Ele tem lugar do garfo e da faca ou da colher. Aqui. Se você for vender ou dar de presente, eu sugiro que você compre uma marmita. Eu comprei essas daqui, que eu acho que é super organizadinha, ó. Tá? Mas você pode comprar até aquela que é de alumínio. Enfim. Aí você vai fazer de acordo com o tamanho da sua marmita. No vídeo, eu mostro direitinho, tá? Ó. Essa aba vai vir aqui. No vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo, onde eu ensino passo a passo, vocês vão ver que eu mostro direitinho como fazer de acordo com o tamanho da marmita, tá? Se você for vender, padroniza. Ó. Que gracinha, gente. É outra coisa, né? Você chegar com a sua marmitinha. É outra coisa, tá? É muito, 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 muito especial essa peça. Tenho certeza que você vai amar fazer. Façam, meninas. Faça. Pelo menos duas. Dê de presente. Que eu tenho certeza que através desse presente, vocês vão conseguir outras encomendas. Porque é uma peça que não é vendida. A sexta peça, aparentemente, é só um pano de prato. Mas eu quero falar pra vocês a respeito da forma como vocês entregam a mercadoria de vocês, tá? É claro que de repente vocês não têm muito luxo, não podem fazer uma caixa. Ok. Tá? Não dá pra fazer isso, ok. Mas, ó. Compra os sacos. Você comprando o saco, você vai poder selar o saco. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo a forma como eu faço essa selagem aqui, tá? Fica perfeita, gente, ó. Fica perfeita. Não dá pra notar aonde é que foi selado. Só se você olhar muito, aí você vai ver que foi aqui, ó. Tá vendo? Facinho de fazer. Essa é uma forma de você entregar a sua mercadoria com orgulho, tá? Fazer as coisas bonitas, eu tenho certeza que você faz. Mas na hora de entregar, também faz a diferença. Esse pano de prato aqui, ó, ele tem o ponto palito, tem esse pé de aplique aqui, que um dia desse eu até botei ele pra vocês verem, que é ótimo. Não é difícil de fazer. E, ó, dentro eu coloquei um cartãozinho com o meu nome, minhas redes sociais, meu WhatsApp, que não é mais esse, tá? Esse aqui é só pra vocês verem. Essa é uma ótima forma de se... Ah, quando você for expor, se você vai deixar assim pra expor, não esqueça de botar uma etiqueta e botar o preço. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Acreditem se quiser. Tem muita gente que vê, se você trabalha com banca, vê na banca, assim, sacadinho, e fica com vergonha de perguntar o preço. Porque acha que é muito caro, que não vai ter o dinheiro praquilo, ou, sei lá, vergonha mesmo. Então, se você deixar uma plaquinha, uma etiquetinha com o preço, a pessoa vai olhar, vai ver se o preço dá pra ela ou não. E, ó, se é banca, gente, deixa um aberto, pras pessoas verem a qualidade do tecido do pano de prato, pras pessoas verem o tamanho padrão do pano de prato que você usa, mas o restante bota-se em saco. Claro que você vai dobrar de acordo que apareça o pet aplique, se tiver os detalhezinhos direitinho. Porque aí a pessoa não vai precisar abrir. Porque aí você vai falar, não, não precisa de abrir. O tamanho é esse aqui, o material é esse aqui, e essa... Porque, imagina, um dia você numa banca, o branco vai ficar amarelo, vai queimar, vai ficar cheio de poeira, e vai estragar a sua mercadoria. Então, é isso, gente. Essas são dicas pra vocês venderem e fazerem essas peças pro seu... Pro seu estoque pro final do ano, tá? Eu tenho certeza que essas peças que eu mostrei vão ser novidade onde você mora, vão ser novidade diante dos seus amigos e clientes, tá? Aquele... Trate sua cliente com carinho. Pensa nela, nas necessidades dela, tá? Bom, bom final de semana pra vocês. Um beijo no coração de todas. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.